Fala, tudo certo? Hoje eu vou dar início aqui a uma nova série de vídeos que eu pretendo fazer sobre, assim, contando histórias, curiosidades, perrengues, problemas vivenciados na minha carreira musical, na minha trajetória, em viagens, em turnês, enfim, e histórias que vocês provavelmente não conhecem. E eu escolhi uma história que, na verdade, é uma história grande e com vários diferentes capítulos, que eu acho que é muito legal, muito interessante. Essa história aconteceu em 2012, fazia pouco tempo que eu estava no Sepultura, eu entrei no final de 2011, eu fiz uma turnê com Sepultura logo no final de 2011, após a minha entrada, que foi na Europa, depois no começo de 2012 a gente fez uma turnê na Rússia, depois nos Estados Unidos, e no meio de 2012 a gente fez uma turnê europeia, uma turnê de verão, que geralmente a gente toca nos grandes festivais, e é sobre essa turnê que eu vou contar para vocês, vou contar algumas histórias curiosas que aconteceram durante essa turnê. Bom, ela começou, acho que foi ali, final de maio, começo de junho, e o primeiro show seria no Rock in Rio Lisboa. A gente faria esse show com aquele grupo francês de percussão, o tambor do Bronx, né, e foi um show muito legal, a gente já tinha tocado com eles, na verdade, Sepultura já tinha tocado com eles antes, mas foi a minha primeira apresentação com o grupo, e foi sensacional, experiência única, a gente foi alguns dias antes pra Lisboa, pra ensaiar com os caras, e foi muito legal. E quem ia tocar nesse dia, quem ia fechar a noite do metal, seria o Metallica, né, é a primeira vez que eu assistiria, que eu estaria ali junto com o Metallica, tocando junto, e eu lembro que a gente chegou no dia do show, né, da gente tocar, o Sepultura tem uma certa amizade com os caras do Metallica, né, com o Trujillo, com o James, com o Kirk, enfim, e com o Lars até mesmo, né, o Paulo, o Andreas, e quando a gente encontrou com eles ali no backstage do Rock in Rio, houve aquela, eles conversaram um pouco, assim, e pra mim, até então, era um mundo inatingível, surreal, né, poder ali encontrar com o Metallica no backstage, conversar com os caras, enfim. E eu lembro que a gente até fez algumas fotos com a banda ali, enfim, a gente foi, a gente tocou, né, e depois no final a gente assistiu ao show do Metallica, e no final do festival, o Metallica mandou uma mensagem, não lembro pra quem, convidando a gente pra jantar depois, né, então a gente iria pro hotel, a gente ia tomar um banho, ia descansar um pouco, e a gente iria jantar com o Metallica, com os metálicos. E eu lembro, assim, que pelo fato de ser uma turnê europeia, né, no verão, um calor extremo, assim, eu sempre viajei de uma forma muito leve, sem bagagem, né, assim, com roupas, é, putz, é, shorts de surf, é, um par de tênis apenas, tipo, três, quatro camisetas que você vai lavando, né, então eu não tinha uma grande seleção de roupas, e eu fui exatamente dessa forma, assim, no jantar com Metallica. Eles mandaram uma van e buscar a gente no nosso hotel, e quando a gente chegou no restaurante escolhido, era um, assim, um restaurante, assim, granfino, super chique, talvez não estivesse vestido de uma forma tão adequada pra situação, mas, enfim, não tô nem aí, nem ligo, e eu tava até com uma jaqueta, um Windbreak, que é uma jaqueta bem fininha, né, que é tipo de um tecido de nylon, que ela não esquenta propriamente, é mais pra evitar o vento, né, ela quebra o vento, enfim, a gente chegou, tava Metallica, tava o James, o Trujillo e o Lars, o Kirk não tava, e, do Sepultura, foi eu, o Paulo, o Andrés e o Derek, enfim, a gente chegou lá e eu sentei exatamente do lado do Lars, do meu lado, e eu fiquei em choque, assim, eu não sabia o que falar pra ele, eu sou uma pessoa tímida, eu era ainda mais tímido naquela época, é, é, principalmente nessas situações, assim, né, onde eu sou colocado ali, do lado de ídolos, e eu não falei nenhuma palavra, eu travei completamente, eu não esbocei nenhuma reação, eu fiquei em choque, né, eu fiquei meio que um concreto, uma estátua, e eu tava com fome, né, o pessoal ali já sentou, o pessoal do Sepultura já começou a conversar, né, a se socializar, eles têm uma certa facilidade pra isso, eu nem tanto, e eu tava com fome, eu peguei um cardápio e eu vi que os pratos eram bem caros, assim, em torno de 80, 100 euros num prato de comida, passando, transferindo esse valor pra hoje, né, daria em torno de 500, 600 reais, na época eu acho que o euro a 2 reais, 2 reais e pouco, mesmo assim daria uns 200 reais, que é algo surreal, bizarro, né, que eu, assim, não me imagino pagando isso num prato de comida, é, foge da minha realidade, e eu lembro, eu falei, cara, eu vou ter que comer alguma coisa mais leve, mais barata, daí eu olhei as saladas, as saladas eram mais baratas, eu pedi uma salada e água, né, a água geralmente é de graça, é, enfim, não, não que eu seja mão fechada, nada do tipo, mas assim, principalmente naquela época, eu era novo, tinha começado uma vida profissional ali, mais ativa, né, então, nem imaginava gastar isso num jantar, talvez hoje eu enxergue as coisas de uma forma diferente, às vezes tá num jantar com metálica ali, né, por que não, é, às vezes gastar um pouco mais, mas naquele momento eu falei, cara, eu preciso controlar as minhas economias, enfim, é, foi isso que aconteceu, daí eu comi uma salada, fiquei morrendo de fome, não troquei nenhuma ideia com o Lars, o pessoal ali tomando um vinho, tomando algumas coisas alcoólicas, e no final, na hora de falar tchau, eles falaram, não, vocês podem ficar sossegados, que a gente paga tudo, daí eu tipo, putz, por que que eu não fiquei sabendo disso antes, né, por que que não avisaram isso antes, e no final só eu consegui esboçar ali algumas palavras pro Lars, consegui esboçar minha admiração por ele, a relevância que ele tem no cenário baterístico, musical, e ele ficou assim, extremamente honrado, ele me abraçou várias vezes, ele foi uma pessoa extremamente atenciosa, enfim, a gente foi embora e foi uma experiência única, né, então, agora dando início à segunda história, segundo capítulo, a gente faria, depois de umas duas semanas desse Rock in Rio, um festival com o Metallica, na verdade a gente tocaria no festival que o Metallica organizou, que se chamava Orion Fest, que seria realizado nos Estados Unidos, então a gente ia parar a turnê europeia, e a gente ia pegar um voo, ir pros Estados Unidos, fazer um único show e voltar pra Europa pra continuar a turnê europeia. Isso foi ali, mais ou menos, dia 22, 23 de junho, a gente então foi pros Estados Unidos, a equipe não foi com a gente, né, talvez só uma parte da equipe, a gente optou em pegar uma equipe local, e eu levei algumas poucas peças da bateria, como os pratos, os pedais, baquetas, né, levei ali uns três, quatro volumes da bateria, peguei um kit local, e foi um festival organizado pelo Metallica, onde o próprio Metallica escolheu as bandas, né, cada integrante escolhia as suas bandas, pelo que eu fiquei sabendo, foi o Trujillo que escolheu Sepultura, enfim, a gente foi tocar, então, não teve passagem de som, na verdade, teve só ali a montagem do equipamento, e a gente foi pro palco. Quem anunciou o show foi o Trujillo, ele que convidou a gente pra subir no palco, e assim, putz, é um evento único, né, uma honra gigantesca por tocar naquele festival, e no meio do set ali, era um set curto de 50 minutos, eu olho pro lado e tava o Trujillo e o James nos assistindo, então, assim, eu senti aquela pressão, né, não é todo dia que você tem esses caras ali te assistindo, então, era, assim, aquela certa pressão, exigência própria por fazer o show da melhor forma possível. E eu lembro da música que aconteceu um problema, foi na Dialogue, no início da música, no segundo compasso, o meu pedal da direita, o pedal de bunda da direita, ele rachou no meio, a sapata, né, então, não tem como tocar, tipo, ele rachou, destruiu o pedal, isso nunca tinha acontecido até então, não era um pedal da Tama, era uma outra marca que eu usava na época, não vou falar a marca aqui pra não pegar mal, mas assim, foi um momento, foi um fator único isso que tinha acontecido, sabe, nunca tinha acontecido até então, e a música, ela tem partes, assim, com dois bumbos bem contínuas, e foi um caos, assim, eu não consegui tocar música, eu tentei simular o pedal duplo no surdo aqui da esquerda, tocando com o pé esquerdo, mas ficou uma porcaria, me atrapalhei pra fazer as viradas, e assim, eu só pensava, meu, o que que esses loucos vão pensar desse novo baterista do Sepultura, né, meu, o moleque não sabe tocar, se atrapalhou todo, e eu nem sei se eles viram, se o pedal tinha quebrado, nem sei se eles notaram também, não tive como perguntar pra eles depois, eles foram embora, mas eu lembro que foi uma situação, assim, muito frustrante, né, quando acabou essa música, eu troquei o pedal, tinha um pedal reserva, e, putz, mas pra mim acabou o show ali, né, mas é assim, eu acho que eu aprendi com essa situação e com algumas outras, que tem certos momentos, certas coisas que acontecem que a gente não tem controle, então a gente precisa respeitar, né, e simplesmente absorver isso, e não carregar meio que isso pra vida toda, mas naquele momento eu fiquei extremamente frustrado, foi horrível, né, enfim, acabou, daí no dia seguinte a gente voltou pra Europa, a gente teria um show em Sevilha, na Espanha, daí eu me lembro que a gente fez, talvez, uma ou duas paradas, né, layovers, como chama, escalas, e até chegar na Sevilha, e quando a gente chegou lá, no destino final, né, no aeroporto, esperando a bagagem chegar, assim, não chegou quase nada, chegou uma coisa ou outra, e as nossas bagagens foram perdidas, extraviadas, a gente viajava com cerca de uns 15, 20 itens, volumes, e a gente tinha show no mesmo dia, né, meus pratos não chegaram, os pedais não chegaram, então meio que a gente teve que adaptar naquele dia, eu lembro que eu tinha alguns pratos reserva na Europa, então eu peguei lá uns pratos de ataque, usei um prato de ataque também, como um ride, chimbal tive que pegar emprestado a banda de abertura, pedal, não lembro como que eu fiz também, acho que peguei emprestado da banda de abertura, o Paulo, acho que tinha apenas um baixo, então ele teve que adaptar ali as afinações, né, parar no meio do show pra afinar, pegou baixo emprestado da banda de abertura, o Andresso a mesma coisa, eu lembro que foi assim meio caótico, né, você não tocar no seu equipamento é muito ruim, e a gente fez até dois shows, dessa forma, dois, três shows, ah, porque o nosso material que foi perdido, não é que ele foi deixado nos Estados Unidos ou foi deixado em uma das escalas, meio que ele foi distribuído, uma parte ficou nos Estados Unidos, outra parte foi pra Suécia, outra parte ficou na Espanha, enfim, foi um caos, e também tinha o problema da logística, porque a gente tava sempre viajando, a gente não tava ali estabelecido em apenas um lugar, né, a gente tava viajando, cada dia a gente tava num lugar diferente, na França, na Alemanha, então até arrumar, até as coisas chegarem, acho que levou em torno de uma semana, dez dias, e foi meio que essa adaptação pra que os shows acontecessem, né, e foi isso, foram esses capítulos que aconteceram, espero que vocês tenham gostado, eu vou pensar aqui numa próxima história, pro segundo capítulo, e é isso daí, até a próxima.